Nos Estados Unidos, Kamala Harris vai disputar a corrida à Casa Branca contra o republicano Donald Trump. Nesta sexta-feira, o Comitê Nacional Democrata confirmou que a vice-presidente obteve os votos necessários para ser oficialmente designada como candidata presidencial às eleições de novembro. Harris foi a única candidata a comparecer à Convenção Democrata, da qual participam durante cinco dias cerca de 4 mil delegados de todo o país.